Olá, boa tarde. Estou falando aqui de Lucas do Rio Verde, Mato Grosso. Eu participei do curso Como Fazer Consultura em Serviços de Alimentação da Maiara em Florianópolis, Santa Catarina. E eu quero compartilhar um pouquinho sobre o que eu achei e o que significou esse curso para mim. Então, ele é um curso sensacional, principalmente para quem deseja iniciar nessa área. Ele é muito bom para quem já atua, mas principalmente para quem deseja iniciar nessa área. Ele abrange passo a passo de como abrir o seu primeiro negócio, como atuar nesse ramo de prestação de serviço para estabelecimentos de alimentação. Ele te prepara para atuar nesse ramo de maneira muito clara, didática e dinâmica. Então, você consegue absorver. A imersão, ela te traz uma absorção muito boa do conhecimento. Então, ele traz a vivência do estabelecimento de forma clara e objetiva, fazendo com que você realmente saia preparado para atuar em qualquer estabelecimento de serviço de alimentação. Então, significou muito para mim e com certeza alavancou aí uma ótima carreira de consultora. Certo? Um grande abraço, gratidão, gratidão por esse dia, por essa imersão nesse curso. Até mais!